Essa sensação de bem-estar que a arquitetura produz, só ela pode produzir, onde você vai morar, que é o lugar mais importante da sua vida, onde você vai morar. A gente fez uma planta muito, um projeto muito antenado com o que acontece na região, quando as pessoas começarem a curtir mais a casa, começarem a fazer mais atividades dentro de casa, e daí você precisa pensar também na arquitetura. Ela tem que acompanhar esse movimento das pessoas. Então, as unidades que a gente projetou são muito bem dimensionadas, abrange um público de começo de vida, e alguns que já têm um filho, que já cresceram um pouco mais. Para isso, também é refletido na torre, tem unidades com duas suítes. Então, vários momentos de vida, várias atividades, várias tendências, vários jeitos de morar, que foram sendo reinventados nesses últimos anos, por vários motivos, estão contidos no Sol. A arquitetura do Sol foi pensada muito nessa emoção de morar, sabe? Pô, eu moro num lugar espetacular, naquele prédio que tem aquela planta, com aquela piscina, com aquele lazer. É a referência, né? Da mesma forma que a gente quer ser um ícone na rua, como os nossos clientes merecem, como a nossa arquitetura tem se remetido, como trazer um pouco desse acolhimento, desse aquecimento e desse conforto? Foi aí a sugestão de vir com a linha de amadeirados, tons claros e escuros, e essa composição de texturas e cores é que acaba trazendo para o empreendimento uma marca única, uma singularidade que a gente acha bastante importante. E ainda que compõe com toda a bordadura da rua, né? O verde abraçando todo o empreendimento. Então, a ideia é trazer o acolhimento através da nossa volumetria e da nossa fachada também. O verde abraçando todo o empreendimento.